Um projeto de resolução apresentado pela vereadora Ava Santiago prevê a criação na Câmara do Estatuto da Mulher Parlamentar e Ocupante de Cargo Público. Se aprovada, a matéria vai instituir uma série de diretrizes para assegurar a mulheres o pleno exercício do direito político no Legislativo Municipal. O texto é alinhado com a Lei Federal 14.192 de 2021, de combate à violência política de gênero. A expectativa é impedir manifestações de opressão, discriminação e machismo contra mulheres no exercício do mandato ou de cargos públicos. Hoje, se qualquer vereadora quiser fazer uma denúncia de que tenha sido vítima de violência política de gênero no espaço da Câmara, não há mecanismo legal que embase essa denúncia. A partir desse estatuto, esse mecanismo estará implementado de forma eficiente. Outro ponto é que nós, a partir dele, poderemos recriar espaços físicos mesmo da Câmara, tornando com que esses espaços, bem como as relações políticas, sejam mais amistosas, mais empáticas com as mulheres que trabalham aqui na Câmara, seja como parlamentares, seja como servidoras. O Estatuto da Mulher Parlamentar e demais servidoras servirá para diminuir esses abismos que nós temos na ocupação dos espaços de poder e, dessa forma, ter mais mulheres ocupando o parlamento, os mandatos, porque quanto mais mulheres ocupando a política, mais políticas públicas são formuladas e entregues para as mulheres. Câmara Municipal de Goiânia. A voz que vem do cidadão.